E aí galeria do YouTube Tô aqui com a morena do Texan E aí morena do Texan, cumprimenta a galera Oi gente, tá bem? Troca, topo, troca comigo Vamos ver se ele troca Não, o topo tá de Darius Tem que dar boa, tem que dar boa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Jesus Eu vou com um campeão diferenciado, gente Também Deixa eu ver um campeão diferenciado Eu vou fazer catering de letalidade Dá muito bom, inclusive Vou mostrar pra vocês que catering de letalidade é muito bom E que dá pra subir de elo com catering de letalidade Da vez que baniram Darius Graças a Deus Só tem Darius Seeder, né mano? Nossa, é louco Você quer perder essa partida? Não, na moral, posso ir de cartas? É louco Posso? Não, não Você me avisa na hora de o tar, vai Tá bom Vai, vai logo Nossa, é louco Perdeu outra partida, gente GG GG aos 15 Você é bem tóxica essa partida Nossa, o que que fizeram com a Morgana Piadelo Culinário? Tá feia demais, cara Nossa, antigamente era muito linda Você coloca o cabelo branco Parece na Maria Braga Antigamente ela era muito linda, né? Ela tava com o negócio de biscoitinho Nossa, eu ia pensar que eu ia comprar muito a skin da Morgana Piadelo Culinário Por causa da Flash Art Viu? A Andréia Não sei o que que eu sou Agora Aí não é problema se meu Não é problema se eu Tá Adorei, hein? Adorei Nossa Nossa, eu vou com o TRIORIC, mano, tô fudido Tá Quer dizer, mais ou menos, né? Qual? Não, pode tirar Que isso? Que isso? Ih, gente, caí Adorei Ah, eu tava sem life Acertaram-me na minha cara É que Vegas suporte é muito bom, inclusive Puta, eu estive morrendo ali Matei um ar, que caralho Matou! E aí Quê? Obrigado. Eu sou lege, mano. Já. Tô na top, não tô na jungle. Vamos ver se eu mato eu ver? Não mata não, idiota. Força ele usar a curar. Vai, vai, vai. Eu vou inovar. Eu vou estar aqui mesmo campeão em jogo fácil. Como essa Morgana tá tão bonilinha? Ela é... Ela é besta? Que que é isso? Hoje pra você, não? Ó, um segundo pra ult, mano. Dá um tapa nela aqui pra me matar. Aí, ó. Olha eu pegando assistência, que gostoso. Pegando, não deixa ficar quieto. É só um efeito. Ai você, não dá para mim ficar quieto. Tem bebida. Ai você. Tem bebida. Tem bebida. Tem bebida. Tem bebida. Tem bebida. Tem bebida. Tem bebida por mim. Fica esses homens que é comigo, eu sou casada, tem 3 filhos Ai caralho, quem merece? Desespero de Cone Ai gente, desespero do Cone é ser atropelado Nossa, eu ia falar isso Gente, sinceramente Oi Morgana, se estiver me sentindo agora, você joga muito bem, meu amor Eu estou me sentindo agora, eu estou me sentindo agora Ai meu papo Ah mano O importante é que você está dando agora Eita, nada Você deu 150 de Gold para o Master e você não tem vergonha na sua face Você já sabe aquele aplicativo que era o Bolsa? Você sabe o que é isso? Tem uma faculdade que está saindo de veterinária por 700 contas Tudo está feita nisso? Ah mano Ah, eu matei Mano, imagina cartas de Mejá e Rabadon, ia ser muito engraçado Quer ver o matando? Matando quem? Ahi, que dó Révio choque Révio choque Révio choque Révio choque Révio choque Révio choque Nossa, deu muito bom A gente tomou STOMP e a gente sorta tomando STOMP A gente tá fazendo o T0 Eu tinha que jogar por cima Nós estamos bem Ok Por favor Nossa, eu nem acredito que eu ganhei esse jogo no Full Troll. Sim, querida. Vou postar essa partida inteira só 20 minutos. Olha isso, ela joga muito bem essa Mordana. Tô tendo. Jogou muito. Ai, não morre não. Deixa eu farmar. Vem embora. Olha, o Firefoot mais farmou, que louco. Vem embora, de um jeito tá. Olha, batei outra. Vem. Vai caladito. Ah, não tem. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Olha. Olha. Tchau, tchau.